O que foi? Você está tão pensativo? Não Está sim, eu sei Cadê seu marido? Meu marido? Você sabe onde ele está? Onde? A gente está no trabalho Pobre coitado, trabalhando fora o dia inteiro Fico imaginando como ele é Fico pensando se a gente ia se dar bem Fico pensando se a gente ia se entender Não, eu acho que não Por que não? Porque vocês têm muito pouco em comum Ah, é? Ele com certeza é muito tolerante Quer dizer, ele sabe muito bem das nossas tardes, não sabe? Claro Já sabe faz anos Como é que ele aguenta isso? Por que você começou a falar dele de repente? Você não costuma tocar nesse assunto? Por que ele aguenta isso? Ah, para Eu fiz uma pergunta Ele não se importa Ah, é? Bom, eu estou começando a me importar O que você disse? Estou começando a me importar Tem que acabar, não dá mais Você está falando sério? Eu não posso mais Ah, você está brincando Não Mas por que? Não estou Por causa do meu marido? Não Não é por causa do meu marido, eu espero Acho que aí já é demais Não, não tem nada a ver com o seu marido É por causa da minha mulher Sua mulher? Não aguento mais enganar ela Eu estou enganando ela há anos Eu estou enganando ela há anos Eu não aguento mais Você está acabando comigo Meu amor Não toque em mim O que você falou? Você ouviu Mas Max A sua mulher sabe Ela não sabe? Quer dizer, você disse para ela Tudo sobre nós Ela sempre soube Ela não sabe não Ela pensa que eu frequento uma puta Só isso Um passatempo, só isso É isso que ela pensa Meu amor, seja razoável Ela não se importa Se importa? Ela se importaria Se soubesse a verdade Não se importaria Que verdade? Ela se importaria Ela se importaria Se soubesse que na verdade Eu tenho uma amante Em tempo integral Três ou quatro vezes por semana Uma mulher charmosa Elegante Perspicaz Criativa É, você tem O caso já dura anos Ela não se importa Ela não se importaria Ela é feliz Ela é feliz É, você tem O caso já dura anos